A apresentação do projeto do PCP para a reposição da taxa do IVA em 13% na restauração foi feita no dia 16 de maio, na declaração política que então porferi. Poderia hoje acrescentar mais uns dados dramáticos sobre o número de restaurantes encerrados, trabalhadores despedidos, vidas desfeitas. Mais uns argumentos, sem contraditório possível, ou invocar a entrega quarta-feira de uma petição com 34 mil assinaturas. Não o vou fazer. Vou reapresentar o projeto-lei pela voz dos atingidos pelo fogo do IVA a 23%, conjugado com a brutal perda de poder de compra dos portugueses, impostos pelo Pacto de Regressão subscrito por PSD, CDS e PS, decisão da Troika e orçamento do Governo PSD e CDS. Ouçam, Srs. Deputados, cinco falas de empresários da restauração, cinco concidadãos nossos. Primeira fala. Muito se tem falado sem chegar ao lado nenhum sobre o IVA e a restauração. Eu sou mais um daqueles que dentro de pouco tempo terei de fechar as portas, mandando mais quatro funcionárias para o desemprego. Eu pretendo pagar o imposto. Como? Não sei. Mas pretendo ir pagando como puder. Só que ainda não ouvi falar do montante das multas pelo atraso do mesmo. No meu caso, tinha 3.851 euros de IVA de em atraso. Paguei 800 para abater um montante. E quando vou para pagar mais um pouco, recebo uma multa de 620 euros. Com estas multas, quem consegue abater alguma coisa? Não podiam simplesmente aplicar os juros? Assim não consigo. Ao fechar a porta, como trabalhador independente, não tenho direito a nada. Não tenho o que comer. Vivo sozinho. Não tenho como pagar água e luz. Não tenho como pagar a pensão dos meus filhos. Segunda fala. Com lamento, me despeço de todos vocês. Tenho que pagar ao Estado 62.531 euros. E antes pagava 23.175 euros. Quando o meu guarda-livros me alertou, não quis acreditar. Confirmámos que tudo batia certo. Não tenho como pagar. E com lamento, vou para fora. Foi uma vida de sacrifício para nada. Estou desiludido com a Aresp porque não conseguiram evitar esta calamidade. Terceira fala. Por favor, ajudem-me. Não sei a quem recorrer. Estão ou antes estava a gerir quatro casas que já vêm do tempo do meu avô. Perdemos clientes. Não consomem. As nossas custos aumentaram. E o IVA veio rematar duas das minhas casas. No final desta semana, vou encerrar a terceira. Quero desesperadamente aguentar o restaurante onde tudo começou. Sempre fui cumpridor. Sempre paguei as minhas contas e não quero deber nada a ninguém. Mas este aumento matou-me. Sabem-se se o IVA vai baixar? Se tal não acontecer, não sei o que será da minha família. Despedi 32 empregados. Mantenho 11. Existe alguma maneira de os despedir e voltar a contratá-los com subsídios, como se fossem programas de estágio? Terceira, quarta fala. Sou empresária da restauração há 40 anos. Tive uma vida de sucesso. Estou, estava a deixar os negócios para os meus filhos. Mas não sei como. Todos os meses estamos a perder clientes. Todos os dias os custos estão a aumentar. Até hoje consegui pagar os impostos todos. Mas, assustei-me quando soube o que tive de pagar de IVA. Com uma média de 18.300 euros trimestrais, passo a pagar mais de 40.000 euros. Não há algum engano? Eu pensei que ia pagar 20.000 euros por trimestre. Recorri às minhas contas pessoais para o pagamento do primeiro IVA. Acabei de despedir três trabalhadores e chamei os meus netos para trabalharem comigo. Por favor, remedeiem isto. Quinta fala. Tenho um restaurante há mais de 15 anos. Tinha seis empregados passado, pois tive de os despedir. Pessoas honestas que trabalhavam comigo há muitos anos e a quem fui obrigada a dar uma má notícia. Estou neste momento sozinho, num estabelecimento que em tempos foi um bom negócio. Mas que muito brevemente vou fechar. Estou desesperado, pois não tenho hipóteses. Saturado de responder a tantos deveres e direitos nem vê-los. Cansado de tanto remar e o barco sempre furado. Se tivesse tempo, falávamos ainda das falas de duas grandes casas do Porto, do Zé Pedro Maia e da Cufra, na Avenida da Boa Vista. Bom, terminar. Os senhores deputados poderão argumentar como quiserem. Com a troika, com os que se agastaram acima das suas posses e até com a chamada Lei Trabão. Que, aliás, não existe porque, de facto, com este IVA o Estado vai ter uma receita inferior à que tinha com o IVA a 13%. Não podem é fechar os olhos e os ouvidos a este imenso clamor, ao que vos gritam IVA a 13%, pelo menos e para já, a que se deve acrescentar uma moratória para as multas, pelo atraso no pagamento e a não alteração da Lei do Agrandamento. Disse. Aplausos